Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente, eu sou Flávia Oliveira, estou aqui no Futura e vou apresentar a nova temporada do Entrevista. O tema, futuro do trabalho. Convidados especialíssimos e muita conversa bacana sobre formação de jovens, empreendedorismo, exploração de mão de obra, trabalho sem fronteira, diversidade. Não perde não, eu espero vocês. Entrevista Futuro do Trabalho, de segunda a sexta, 10 da noite.